Justino do Fundo foi o grande homenageado na sessão solene e vocativa dos 238 anos da cidade de Penafiel. Em dia de comemoração da elevação à cidade, o Salão Nobre da Câmara Municipal encheu para assistir às distinções daqueles que deram um valioso contributo ao Conselho. A medalha de ouro foi atribuída a Justino do Fundo, antigo presidente da Câmara, que esteve à frente do município de 1983 a 1993. A homenagem foi feita a título póstumo àquele que foi também presidente do Futebol Clube de Penafiel e que, entre outras causas, lutou pela construção do Hospital Padre Américo Valde Souza. Nós tínhamos já pensado que este seria o ano ideal para atribuirmos a condição de cidadão honorário com a medalha de ouro da cidade respectiva ao cidadão Justino do Fundo pela grandiosidade da sua personalidade ao serviço do nosso município. De facto, se há pessoa, se há penafidelense que mais tenha lutado pelo nome de Penafiel, pelas coisas de Penafiel, pelo desenvolvimento do nosso Conselho nos últimos anos, claramente Justino do Fundo é essa pessoa. Infelizmente, ele partiu antes do tempo e, como estava previsto no dia da cidade, foi-lhe atribuída essa condição de cidadão honorário, neste caso a título póstumo. A medalha de ouro foi entregue à viúva de Justino do Fundo e o filho, orgulhoso, agradeceu o reconhecimento da dedicação do pai à cidade que tanto amava. Sinto-me profundamente emocionado, como é óbvio. Foi há muito pouco tempo que eu vi partir o meu pai e eu tinha uma ligação muito forte com o meu pai. Mas é com uma certa alegria que eu vejo o trabalho dele ser reconhecido pela terra que ele tanto amava. A terra que ele dizia, de uma forma exacerbada, ser a melhor terra do mundo. É um reconhecimento justo, é um reconhecimento natural e que me deixa, francamente, muito orgulhoso. Na sessão solene, foram ainda atribuídas as medalhas de mérito municipal douradas a 19 ex-presidentes de junta de freguesia decorrentes das primeiras eleições democráticas de 1976. Nesta rifana de encanto, como rosa e entre brulhos, é menina dos meus olhos que a todos causa espanto. O fado fez-se ouvir pelo grupo de guitarras de Penafiel, que comemorou há pouco tempo 25 anos de carreira. E, pelo seu contributo cultural, foram também distinguidos com a medalha de mérito municipal dourada. No final da cerimónia, seguiu-se uma conferência por Barbosa de Melo sobre o sistema de governo local em debate na Assembleia da República. As comemorações da segunda mais antiga cidade do Distrito do Porto prosseguem até ao final do mês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.